Os vereadores aprovaram em primeira votação três projetos, o projeto de lei para regulamentar infraestruturas para receber as futuras instalações da tecnologia celular 5G, o projeto autorizando a abertura de crédito de R$ 30 milhões para as indenizações dos terrenos do entorno do aeroporto regional de Pato Branco e o aumento dos subsídios dos vereadores. O vereador Claudemir Zanco fez uma consulta ao Tribunal de Contas para saber se o executivo municipal poderia ter reajustado os salários do prefeito, vice e secretários da mesma lei que autorizou o reajuste dos servidores municipais. Nós observamos que quando foi aprovado aqui o projeto de lei destinado aos servidores, junto ao projeto de lei está lá agente político, que se entende também como prefeito, vice-prefeito e secretários, mas o município usou a lei 6082-2023, 30 de março de 2023, para repassar o subsídio para prefeitos e secretários. Então, eles já estão recebendo. Nós precisamos tirar essa dúvida. Todo ano a casa apresenta o projeto de lei fazendo o que está na lei orgânica e o que está no regimento da casa. Nós precisamos entender se é correto ou não é correto. Então, estou solicitando à Procuradoria Jurídica da Casa que faça a consulta ao Tribunal de Contas. O líder do governo na Câmara, vereador Lindomar Brandão, disse que o executivo agiu em conformidade com a lei. O município realmente entende que a fixação do subsídio, sim, competência do legislativo, aqui como se trata apenas da reposição inflacionária, que não tem como decidir se é 20, se é 30, enfim, é a mesma reposição para todos, assim como foi para os servidores. Então, em se tratando de um valor consolidado e não de opinião do legislativo, de quanto dar, acredito que fique claro dessa maneira, é dessa forma que foi feita a aplicação do subsídio. E esse, com certeza, é o entendimento do município e com relação ao impacto financeiro, no projeto ali já tinha sido previsto esse valor relativo ao prefeito e aos secretários, já tudo no mesmo cálculo. Então, por isso não foi encaminhado aí um novo cálculo. Com a aprovação do projeto em segunda votação, o salário dos vereadores passará a ser de R$ 9.352,00 em Pato Branco. O presidente do legislativo vai receber R$ 11.691,00. O prefeito de Pato Branco já está com um novo salário vigente, R$ 28.056,00. A vice-prefeita recebe R$ 13.248,00 e os secretários municipais passam a receber R$ 12.468,00.